como você usar o instagram do computador igual no celular sem baixar nada sem falar nada só atualizar para vocês que eu já estava usando tá como vocês podem ver tá aí usando vamos atualizar no instagram aqui vocês vão ver que está um instagram normal primeira coisa vocês abrem o navegador google chrome certo abrem o instagram.com e logo aqui estou usando normal vocês podem ver no começo já estava conectado então com esses três pontinhos do navegador mais ferramentas e ferramentas do desenvolvedor ou o atalho contra o shift e você clica nesse telefoninho aqui vai e responsivo escolhe aí o telefone que você quer e mula um pouco gás é assim aqui hoje você atualiza a página do f5 ou aqui no redondinho aqui está aí gente ó temos todas as abas do celular você pode clicar no direct você consegue responder o direct normalmente vamos lá oi mandam enviar aí pronto você já respondeu seu direct aí normal você pode que em seu store selecionar algo do computador um vídeo ou uma foto se você quiser colocar como se você tivesse off-line para ninguém saber que você está o flash fica em off-line que simples se você quiser online online tá dá para aumentar o tamanho só que se você aumentar o tamanho para 100% por exemplo só em barra de baixo então é bom usar em 75% é o mais recomendado ou você escolhe aqui o tamanho que você quer aqui também tá aí para escolher o tamanho você vai em fim é com o índio e tirou o outro ajuste que dá o ajuste automático você pode clicar uma publicação normal normal escolhido computador você pode ver o histórico como disse você pode aqui ver quem está seguindo quem seguiu você quem os seus vídeos e blá 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 na lupa é como se fosse um celular normalmente vou fechar aqui para você ver melhor olha só que quando você fechar não recarrega se recarregar você vai você vai perder toda essa essa informação aqui é isso aí galera já gostou já se inscreve no canal para provar que você gostou se você gostou mesmo também deixa o like no vídeo você provar que você gostou de verdade porque uma utilidade dessa não é para qualquer um então é isso aí galera obrigado até a próxima tchau